211, 211, 252, 628, 251, encantadora, Perla! E vai querer! Muchacha bonita, la perla más rara, de todo el Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma tus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones y en ardeos de quila con los valentones. ¡Ah! Jalisco no se raye, me suelen los árboles, me suelen los árboles, me suelen los árboles. Abrir todo el pecho, bachear este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Abrir todo el pecho, bachear este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Música 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 A Mujeres, Jalisco primeiro, o mesmo em Los Altos que há em La Cañada. A Mujeres muito linda, que chula de cara, assim são as hembras de Guadalajara. A Mujeres, Jalisco se quer a trabuena, porque é peligroso, quer echar a mala. A Mujeres, Jalisco, 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 a Mujeres. Jalisco, a Mujeres, 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 Jalisco, a Muj Que lindo é Caliço, palavra de amor Abrir todo o pecho, machiar esse grito Que lindo é Caliço, palavra de amor Outra vez estou amando Como um sol que traz a aurora Que o amor me trouxe luz Sou feliz, estou te amando E me entrego aos teus momentos Teu caminho me conduz Sem mistérios, sem promessas Sem esperas, sem motivos pra chorar Sou feliz, estou te amando Nos teus braços eu encontro As que chegam no depois Sou amada, estou amando Hoje existe um mundo novo Todo feito pra nós dois Mais doceura, mais ternura Mais poesia, mais carinho pra soñar Nosso amor nasceu, foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu, foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Sou feliz, estou te amando E eu vou te amar pra sempre Sou feliz, estou te amando Nos teus braços eu encontro Nos teus braços eu encontro E eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu, foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando E eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar, Fernando E eu vou te amar, Fernando Alô, ei, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Quero lhe falar Sobre coisas novas Que estão em mim E não tem um fim Eu mostro as cartas Jogo com a verdade Quero ver você Não quero lhe perder O jogo já acabou E ao fim da minha dor Somente o nosso amor Olha o que ficou E me vejo em seus olhos E me vejo perto Eu quero me abraçar Quero me beijar Se estamos juntos Não importa o mundo Não vou te sofrer Ojo se não vê E eu vou te amar E eu vou te amar Não te engane amor Não te engane amor Somente um outro amor O que é o que me torna, você me fica, gosto de tocar você, gosto de sonhar, não posso me importar. Mas o que posso, a verdade ináutico, sou o nosso amor e equipe em valor. O inverno terminou, e a luz desesperou, e vamos nos maqueter, e vamos nos maqueter. O inverno terminou, e vamos nos maqueter, e vamos nos maqueter, e vamos nos maqueter, e vamos nos maqueter. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me olha bem forte, eu quero lhe sentir, quero lhe ver sorrir. O amor vale por nós, me dê a sua mão, 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 me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão. O amor vale por nós, me dê a sua mão. Ela merece! Obrigado, ela merece! Muito obrigado! E agora, meus amigos, chegou a hora de eu tomar o meu Guaraná Champanhe da Lula.